Oi, meu nome é Tsunami, tenho 18 anos, moro aqui na região de Cariça e César do Santo, eu vivo perto do Brasil, faço um curso de bonificação na montanha da Esperança, já confundi dois cursos aqui na montanha, eu fiz dois cursos profissionais aqui na montanha, de assistente administrativo, dois cursos que realmente me ajudaram, e recursos humanos também, e agora eu acabei de concluir a panificação, e eu e meus colegas também estão concluindo, eu e meus amigos também estão fechando esse curso aqui na Hope Mountain, esse curso é muito importante para mim, pois me incentivou a entrar no mercado de trabalho, e através desse curso, eu ganhei uma grande oportunidade de estar entrando no mercado de trabalho hoje.